Galera, do vídeo, eu tô falando mais um vídeo pra vocês, né? De Minecraft. Na feia. Na feia, eu tô. Porque eu vou comer pra rir. Não, não. Tu nem... Tu nem é pra chegar aqui pra rir. Tô perfeito. Tô aqui pra rir. Tô aqui pra rir. Sim, galera. Eu tô comendo comida hoje pra rir. Eu tô no reativo. Eu tô no reino mais um. Olha aqui, galera. Isso aqui eu vou encher. Gente, tem isso. Olha, isso aqui tem armadura, galera. Eu não gosto de novo. Eu vou estar lá na mesa. Agora não chega. Olha, tem Instagram. Eu não sei o que é, né? Tudo bom. Ih, vou encher a tela aí. Tá tranquilo. É, porque... Aquele é o que é... O que é o que é que é o que é... O que é 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 o que é. Se você se vestir no Instagram, você vai colocar um gilacinho. Eu não fiz pra ele, então eu não pinto o cabelo. É de onde? Ele vai pintar o cabelo de onde, de meio, azul. O de acuí. O de mar. O verde. O que é que você tem, né? É que é o que você tem aqui. Seguirem. Eu já tô se pintando a ela. Eu já não acostumava. Eu já não acostumava. Eu já não acostumava. Eu só vou viver um tritador. Eu já não sei. Eu vou calcular aqui. Mas, como pela ideia de que a gente vai mostrar, um pelo jeito que a gente vai ficar tão rica de um monte de dinheiro. Agora, em 16 cartões, ele tirou o chão tudo. Ele tirou o chão tudo. R$ 1.000? R$ 1.000? R$ 2.000? R$ 1.000? 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 A Jona ainda perde na casa do Simba? R$ 1.000? Isso ainda não é doente. Estamos lá em mim, para o baixo durar lá. R$ 1.000? R$ 1.000? R$ 1.000? Não tem R$ 50? Não, não tem R$ 100? 100! Tchau, tchau.